A CIDADE NO BRASIL Estes são os amigos que vocês vão ter que retirar aos homens. SENTOR! A CIDADE NO BRASIL Tivemos uma terra aqui! Nos queremos! Não encontra nada! Muita, filha! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL